Música Tá desligado Oi, Valceneur Valceneur Guilherme, Gabriel, Jean, Alexandre, Miguel Taylor Opa, avisou Opa, aí sim Belinha Ô Andrei, beleza Ô Yuri, obrigado, querido Chegou na hora, Alexandre, Miguel, Flavião Um salve pro Flávio Um salve pro Andrei Isso Que bom, Belinha Que bom que vocês vieram Como é que tá Jean Carlos Oi, olha o Guilherme gravou um vídeo Já no vídeo Witcher 3 No PC, não no Switch A gente jogou já Vamos lá Um salve pra outra Isabela Olá, Benjamim Salve Saludo a Benjamim desde o Brasil Miguel Boa noite Taylor Tudo bom, boa noite Opa Me gusta este canal, Belinha João Pedro Que bom Depois vai ter o retorno de Petor? É, o PES 2020 logo vai lançar E a gente quer voltar Sim Gostaria Obrigado, Alexandre Saludos a Benjamim Graças Bolinho Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos começar Por onde que eu tenho que entrar? Era aqui É aí? Beleza É, Duplex Dream Obrigada, Valsenir Um pouco de tudo Tudo bom? Salve Obrigado pelo like, Valsenir Eu vou ter que jogar um coração na Lilian É Você pode jogar um coração Jogar Mario Kart 8 Em breve Ó Não teve live de Roblox Teve live de Roblox Opa, cadê ele? Pronto Você é o Burnley Aperta aí Pronto, entrou Leandra Tudo bom? Leandra Sandy Alejandro Sabe ver Ó lá, dá um coraçãozinho também Opa Ou Ingole Ah, não Ah, é É que ele tá com o nosso aqui Vambora Queridões Alejandro Salve Hoje é dia de live, bebê Bora Vai, nós Muitas Olha aí Hum, vai ter que apertar 3 aqui Tem coisa aqui embaixo, não tem? Tem Cadê? Cadê, Jogo? Sorteio Tudo bem, Teno É bom sempre que você aparece Mas se não puder, não tem problema Virei o Goku Esse aqui é o Kirby Star Alizer É do Switch É do Switch Mandou um Face, né? Mandei Mandei Ô Rafael Adoro o Kirby Um abraço de pouso alegre Minas Gerais Obrigado, Rafael Vem, vem pra baixo Deixa eu ver Tem coisinha Bonita cidade Saudade de Minas Estive aí em 2017 Poços de Caldas Pena que só choveu Só Eu ia conhecer tanta coisa e não deu Vamos, vamos Salve Foi nas notícias Ih, aqui ó Vamos pra cá Ah, que legal, Isa Você tá falando em espanhol A Isa, Belinha, tá falando espanhol Não é? Não é? Ela pediu pra adivinhar Eu acho que eu acertei Não acertei? O Super Mario Sunshine vai virar série? Depende Vocês querem que vire série? Não conhece esses jogos Ó, bolinha aniversário dele amanhã Eu queria um multiplayer pra família de Playstation 3 Bom, também a gente já sabe Tudo muito vai ter live, né? Olha, é um pouco difícil de achar Mas você pode comprar o Hasbro Family Game Night Que são vários jogos de tabuleiro Tem o... É o Hasbro Family Game Night 3 Tem o... Tem o Zogo da Vida Tem o Detetive Ah, igual é lá da... Onde? Por que você nos... Bom, vai mudar mais Droga Devia ter... É verdade Que eu tô pelado Eu falei Mamma mia Qual o nome do Kirby? Vem, vem, vem Vem, vem Mesmo Olha, tem vários aqui Vem, vem Ah, peraí Agora eu posso Senão eu ia ser... Absolutamente pego aqui pelo... A gente vai ter que subir nesse aqui? Não sei Tô vendo Segura o perdidão aqui Tô vendo Não tem problema, amiga É verdade que você tá aqui, querida Sim, com certeza Super Chat Esse é claro Mas o importante é a presença de vocês O que você não... Não, eu vou... Ah, aqui Pronto Pronto Agora eu já não tô tão pelado Olha, o Alejandro está falando espanhol também Me encanta teu canal Graças, Alejandro Ai, ai, ai Até o nome dele é espanhol, né? Será que tinha alguma coisa pra cima? Você quer ver? Não, ó Eu tô batendo aqui na trave Eu acho que talvez nem tenha, viu? Faz um vídeo Ah, Identity 5 Eu vou tentar mandar amanhã, Bolinho Acho que você vai gostar Oba A Belinha vai fazer uma maratona de vídeos Ai, que legal, Belinha Obrigado Fica feliz A família agradece Opa Cuidado que vocês estão com pouca vida, hein? O Bernie e o Esther estão... É que você tá me fechando Essa Lilian de Charmander tá muito engraçada A Lilian tá de Charmander, gente? Ela tá soltando fogo, né? Lila, amei Um dos mais fofinhos, é Ele acha que é um dos mais fofinhos que é... Que legal Fujar aí Aqui, ó Opa Peraí que eu caí Eu caí Ele tá me deixando sem terra Eu não matei um monte Aí, apanhou Beleza É o vídeo todo A gente vai botando um monte de bloco Aqui, ó É o vídeo do bolo foi uma homenagem ao bolo de arroz Foi um bolão Foi um bolão Ficou tão gostoso que a gente quer fazer de novo essa semana Coca-Cola Ai, Deus Isso aqui, ó O Miguel Vale a pena comprar um Switch pra jogar Super Nintendo? Vale Os mexicanos também falam espanhol Olha, é melhor até comprar um destravado Que aí você pode colocar emulador nele E você joga até mais jogos de Super Nintendo A gente entrou? Bota uma roupa, senhor Daniel É, eu tô pelado É Pepsi Não, peraí Tá pelado e sem vergonha Não, meu personagem tava pelado Vamos Não, aqui, Daniel Você não entrou Ah, não Você tá saindo É um bolo formigueiro Sim, a gente pretende fazer um bolo formigueiro depois Ai, desculpa Meu Jesus Eu tô apertando toda hora pra cima Tem que parar de apertar Credo Live fazendo bolinho de arroz Me passa a receita Eu vou pegar a receita na internet Caramba, mas eu juro que foi sem querer Eu nem encostei Ó Nem vou encostar aqui, ó Não tô tocando o controle Ó Não fui eu Vai, vai Daniel, vê se o controle tá com mau contato Não sei Olha, eu tô achando que o seu controle tá com mau contato É Tira e põe Meu controle tá entrando sozinho É Vai Acontece, eu acho que agora parou Fazer panqueca doce A cachorrinha Andou mordendo o fio dele Coelhou uma parte do fio É Acho que tem que ser pra cima Ó A gente tem que pegar ali, ó Deixa eu pegar esse aqui, ó Tem que juntar Peguei o chicote aqui Ele e o fogo A grana Tospe fogo aqui Isso A chave Tá ali Ah, é isso que eu tenho que fazer Pronto Tá ali, agora você abre a chave É, agora eu vou abrir pra cá Isso Aí Pegamos a peça principal É, é o nosso Ali ó Não pegou não Falta uma aqui A cachorrinha roeu o fio Ela roeu Eu amo seu canal Obrigado O que é isso? É Oh, tudo bem Não pegou não Tá ali Isso É Ah, tá ali Assim como a chave O fio A chave Agora sim Como faço para transmitir jogos de Android no PC? O que é isso? Coitado! Pegou! Deu! E ó, perdemos um aliado aqui, gente! Com essa feia, talulê! Não joga coração no metanoide porque tem isso também! Hum... Todo mundo estudou na escola e tá falando errado em português! Em português a gente tem visto aí que cada vez mais a turma tem errado, né? Isso tem que ver! Vai rolar, dá um coração lá! Pronto! Labruchita! Joga lá pra mim! O que que não me deu? Bom, vamos! Quirurito e piatibate! 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 Tão descendo devagar! Preciso de lanche que eu tô morrendo! Tem que achar um sorvete! Tá calor! Tá quente aqui, viu? Até que enfim vai acabar a temporada do fio! Cuidado aqui! De vidra! Não! Não! É! Não! E eu vou continuar jogando por ação! Ação P2 Vamos continuar jogando coração aqui Que é pra gente pegar esses bichinhos fofinhos Simpáticos Ô, Alexandre, não tem nada Eu te agradeço que você tá aqui Como você mora em Cuiabá Ó, pegamos o cozinheiro Falta Vividre ali Eu quero Você tá sem poder nenhum Nossa, precisava pegar o poder da Vividre Ou de alguém Fez um panelão, gente Fez um panelão Mas já Nem acabou a temporada de jogo Nem curei da gripe A gente tá apanhando aqui Olha só Tá quase Dá coração lá Vai, coração Pronto Olha aí Vividre é nossa Vocês são divertidos Graças, Alejandro Graças Meu sonho é conhecer vocês Nossa, que bom Olha, que legal a Belinha Quem sabe um dia a gente não se encontre A Belinha mora aonde mesmo? É em Minas, né? Capiturar bichinhos na base do amor Sempre cocinando bem Olha, ele é sempre cocinando bem Você tem vergonha do seu colégio, amiga? O que acontece lá? Estamos transmitindo no Face Estamos transmitindo no Face Lá vai Pulo mais ou menos Recife, ai que delícia Ah, é Recife Nossa, é quente, é que delícia É, deve estar bastante lindo Se o Mario estaria muito feliz com essas estrelas, com certeza Eu acho que não Vamos ver Muita calma nessa hora, galera Será? Vamos descobrir Senão a gente vai ter que voltar Atenção Pegamos sim, ó Não tinha aquela cúpula Então vamos, ó Praça Sagrada Eu quero ir pro Polo Sul Ou Sonic Vai falar espanhol Até as 20 e 30 Sério? Ah Sua escola teve desfile do 7 de setembro E você foi? Hum Eu quero jogar mais bonito Ó Tinha coisa lá pra trás? Ou foi impressão minha? Não sei Acho que não Malurei já Aqui, ó Aqui Você tem que pegar o... É, eu tô pelado Durby tá pelado, gente Precisa achar um poder Ô Yuri, seja bem-vindo Os clássicos é top Eu também acho Eu também acho Eu nunca fiz nenhum curso de espanhol Claro A Lilian fez 6 anos 3 anos 3 3 anos 3 anos 3 anos A Lilian não sabe falar espanhol Mas... Eu estava... A unha escondida, cara Hum... Mas eu estava estudando pro vestibular Então... É... Mogi Sim, ó Você poderia conhecer, claro Eu sou muito gostoso É o Yuri É o Yuri Apasionado por Nissan, né? É, é o Yuri Obrigada, Yuri Foi o desfile de Caetês Está vendo o vídeo de vocês dentro da geladeira? Acho que é bem legal Poder conhecer os lugares que a gente ganha o trabalho Ah, que legal? Valeu por o like Ó Pronto Beleza Preciso pegar um poder Peguei Agora... Eu sou uma pedra Sou uma pedra Hum Hum Ali é uma rainha da Babilônia Muito diferente, muito diferente Estou vendo o vídeo de vocês dentro da geladeira Porras de... Herramentas de pintura Vivo já Quem dera Ai 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 Olha o meu fone caindo aqui na orelha É muita orelha pra pouco fone Olha uma geladeira Vamos lá Eu só queria Porque a gente vai ter que unir poderes aqui, ó É Eu só queria que esse canal desse certo É... A turma... Tá vendo, Miguel? Já tá elogiando Você tem que cozinhar mais, Lílian Eu vou fazer mais vídeos Não sei se gostaram É... Vamos ver se eu faço um estrogonoce Esse... Estrela da amizade Olha Controla aí, hein Olha... Tô que nem uma navinha aqui Agora a gente não vai conseguir mesmo É... Só um instantinho Aqui que aqui... Já dei Só um segundo É... Parece jogo de nave É... Olha que legal Olha o Kirby Olha o Kirby Closmando a Amazônia Que da hora Olha ali... Olha ali... Tem que tá cheio de coisa aqui Vamos rolando Só... Só que o Kirby Coisa ali ó... Coisa de papai no meu Será que tem coisa embaixo? Será que tem coisa embaixo? Tem, tem... Não precisa Baixa Fora do inimigo Fora do inimigo Vocês já sabem onde tá a peça Que negócio divertido, gente Olha que legal Só um minutinho, gente A gente abre Corta aí Abaixa Gostou Eu tava vendo se tinha Mas não tinha Uma vida Acho que tá aqui Ó, aqui ó Pronto, chegando Deixa eu ver as mensagens Lilia, você cozinha o que tanto? Nossa, a gente vai assistir filme, mas... Casal perfeito, obrigada Ah... Denuncia esse Kirby Ah... Obrigada Graças Vem a mim Le gusta Kirby Le gusta Nintendo Switch Ah, olha... Ó, a gente pode alternar Que é... Voa um pouco Lilia Vai A Lilia tá no comando agora Poketrainer Salve Salve para o Poketrainer Brasil Seja muito bem-vindo Troca você Ah, tem que ver... Tem que ser o do fogo, ó Não tem nem fogo com medo Ué, mas a gente não tem ninguém Tô voando Tá com gelo Tá com gelo Ah... Ah... Que gostoso Tá apaixonado Que lindo Foi com graça Vai Lilia Vai, ó Gostou de ver você voando Eu tô com uma espada Ó, aqui dá... Troca pelo de gelo Deijo Aí a gente tem que cortar aqui não? É... Como é que corta isso?? Eu acho que é você, ó Eu acho que é você É você Aêêêê, que divertido Eu acho que é muito legal Quem tá jogando são eu E Alinhau? Eu sou o P1 Alinhau e o P2 É que eu sei que você o Kirby E Alinhau pode assumir qualquer personagem Nesse jogo vale a pena ser o P2 eu acho que não aqui em cima vamos ver se tem alguma coisa tá com 883 inscritos agora Yuri caramba você precisa mais rápido que a gente nossa como que você faz conta aí porque tá difícil viu não tô falando sério sério como que você faz você tem alguma dica é a gente tá aceitando quero me gusta esse tempo aí vou oi graças que é que é bom então te gusta nintendo na minha roiga nintendo switch ou alguma outra consola de nintendo faz mais vídeos na cozinha vou fazer ali ropa um pouquinho opa vamos fazer ai que bom que vocês gostaram estamos vendo que nós temos um futuro na cozinha gente eu vou fazer a lina gosta eu gosto de cozinhar a lina também gosta Eu acho que tem que fazer um escopo de ósseos aqui. Ah, peraí. Ah, o Teiro tá com 119 inscritos. Já é bastante coisa. Não é fácil conseguir inscritos. Nossa, eu me lembro dessa fase. Bem faz tempo, né? E aí a gente vai ter que ter uma live de... especial, né? É, uma live de aniversário. Live de aniversário. É o aniversário. É o cumpleaños de bolinho de arroz. É. É 15 anos. Bolinho de arroz, 15 anos está sendo. Aqui, olha. Olha, tem coisa aqui, olha. Exploragem. Não pode deixar de explorar. Olha aqui, pega tudo, pega tudo. Olha a peça grande. Aperte shorts cozinha. Bolinho de arroz, é. Nós estamos anotando todas as dicas para a gente subir a audiência nesse canal. Cozinha também. Já é isso. Volta, volta. Acho que vai secar. Ah, eu cozinha sim. A gente pegou a peça grande. Melhor cozinha bem. Eu gosto. Ele não sabia fazer nada. Não. Não sabia nem fazer minuto. Agora vai circular. Tá certo. A gente já pegou. A peça grande. Beleza. Tô soltando espada. Nove anos. Vem, vem. Estreia dos amigos. O Bolinho é muito jovem. Ele é jovem. Eu quando era adolescente, eu sempre queria ser tratado como mais velho. Desculpa. Poder. Poder. O Bolinho é o único que eu conheço que quer ser mais jovem ainda. Olha lá. Tem um negócio que me tem. Acho que foi. Olha o pão. Quem quer pão? O céu tem pão? O céu tem pão? O céu tem pão? Bota pra fazer as panqueca doce. Não taca. Ai, que delícia. Ah, o Alexandre falou pra gente não jogar no coração. Eu vou passando em canais novos e ajudando. E eles me ajudam lá. Ah, que legal. Acho que essa é a tática, hein, Línia? Tem que entrar nos lives. Vou começar a entrar nos lives. Alguém quer trocar de personagem? Você entra em lives de jogos? O Bolinho é jovem ainda. Jovem ainda. Jovem ainda. Você já jogou Killer Instinct? Já. Não jogou? Super Nintendo já. A Línia que nunca jogou, acho. Espera aí. Eu não sei se ela ia gostar. Acho que eu já joguei, sim. Violention. É muito violention. Muito violention. Olha o passarinho. Você vai querer o passarinho? Ah, não sei. Se eu precisar, eu sou novinho. Deixa eles aí. Sim, eu faço isso. Legal. E você ajuda como? Divulgando? Compartilhando? Olha. Tem alguma coisa pra lá? Vamos ver. Além desse. Tem isso? Você vai pegar o plug? Acho que eu vou pegar o plug. Eita. Tem um passarinho. Não é certo. Joguei o plug fora. Matou o plug. Matou o plug. Matou o plug. Clock Trainer. Sim, eu faço isso mesmo. Acho que a gente vai descobrir aqui. Ah, legal. Aqui, ó. Vamos tentar investir nisso aí. Deixa eu pegar o plug. Pronto. Tô com o poder elétrico agora. Tá. Tô ligado. Tô ligado. Compartilhando com os meus inscritos. Tô ligado. Obrigada. Obrigada. King DDD. Meu aniversário? Em março. Em março, Miguel. Assistiram Coraline. Que nada. Ainda não. Gravity. Pegue a espada. Ele virou um Zelda agora. Meta Knight. Eu tenho um desafio, fazer pudim sem a ajuda do Daniel, eu adoro cozinha, eu vou gostar. O Meta Knight. Pudim, eu adoro cozinha. Desenhei o Meta Knight. Vamos cozinhar o Meta Knight, tá vendo? Aperta Start Cozinha. Olha lá, aperta Start Cozinha. Meta Knight, é o Cavaleiro. Sim que funciona, ó. Valeu, Yuri. Vamos tentar seguir a sua dica. Obrigada. Vamos tentar entrar em mais lives. Acho que esse é o segredo. É conhecer gente. Vamos. Obrigada, Yuri. Quanto que é o seu aniversário, Yuri? Esqueci. Meu? Não, quem tá perguntando é o Miguel. É 21 de Março. 21 de Março, é fácil lembrar. É o primeiro dia do signo de Ares. É, é o primeiro dia do signo de Ares. É, é o primeiro dia do signo de Ares. Ares. Me ajuda. Me ajuda. Pronto, tá ressuscitado. Não tem problema, já. Por que de vocês estarem aqui? De vez em quando assistam as propagandinhas pra dar aquela força pra gente. Ou assistir as propagandas. Pra dar aqueles microcentavos. Que não fazem nem mais dinheiro. Não. Não. Pagam um lanche no McDonald's. Olha lá. Ae. Joga lá no Meta Knight. Pronto. Ele tá salvo. Não taca coração. Ele vai pro Dream Palace. Não, mas é que... Eu acho que pediram... É. Teve um colega que pediu. É. Toma não quer que a gente mate o Meta Knight. É. Eu sou o Cleiro. Eu sou sempre o Kirby. Sempre o Kirby. É, Lilia. Qual ator fez o melhor Conan Barbaro? Arnold Schwarzenegger? Eu prefiro o Schwarzenegger, né? Porque ele é clássico. Sim, sim. É do meu tempo de criança. Sim. Olha lá. Deu coração pro Meta Knight. Hum. Olha lá. Centavos de vento. Exato. Centavos, gente. Assiste a propagandinha que ajuda muito. Tenha este ter... Não taca coração nele. Mé da noite. Mé da noite. E agora? Vamo lá. Vamo lá. Pra onde que vamos? Mais uma galáxia. Terminada. Lá vai. Se você tem algum contato no Whatsapp, é só compartilhar com eles em canais que vocês estão conhecendo no momento. Vamo lá. Eu acho que é um jeito, né? Hum. Não parece propaganda pra você, Jaime? Nunca? Essa é a minha dica. Obrigada, Yuri. Obrigado, Yuri. Suck Trainer Brasil. Coração Sombrio. Coração Sombrio. Ó, o Daniel vai com propagandinha. Tentar desativar, vou ter que ativar no streaming. Por quê? Não sei. Esse YouTube tá muito louco. Tá muito louco. Ah, tá. Já apareceu propagandinha pra você, né? Aqui não tá aparecendo, mas vai aparecer. Sim. Se você assistir pelo menos 30 segundos... É. Não precisa de cair nada. Eu te ganho um 0001 sentadinho. É. Exato. Ó lá. Dream Friends Eve. O mesmo estoico Meta Knight foi presa da influência maléfica do inimigo. E agora sua fortaleza de repente apareceu. Por que eles vieram pra essa terra? Por quê? Kirby e seus amigos, ó, vão, ahn, forçam adiante com gosto. Vamos jogar Pokémon Sword, eu acho. Sim. Tô, sim, vamos. Deixa não ver a hora de lançar. As mãos do meu irmão. Serbão não tem? É, vai lançar em novembro, né? Serbão deve estar... A nave do balde. Parecia, né? Um probleminha que tira. Me dá conselho pra conseguir dormir. Você tá com insônia, Belinha? Olha. Ai, eu não sei te dar conselho porque eu também tenho dificuldade. É, eu também. Eu só durmo com remédio. Eu sempre coloco um vídeo antigo rodando as propagandas. Ah, valeu, Bolinha. Obrigado. Belinha, mas o que pode te ajudar é você ouvir música calma antes de dormir. É. Uma meia hora antes de você dormir você coloca umas musiquinhas mais calmas. Não ficar mexendo no celular porque... É, evitar. É, evitar fazer coisas que desacelerem a sua cabeça. Nossa, acho muito engraçado. Vem. 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 Parece né. Tô com a gorrinha do Link. Tá com a gorrinha do Link. Gorrinho do Link. Gorrinho do Link, a espada. Parece. Aparece. O gorrinho do Link. Porque tem esse mês pra falar nisso, gente. É. Vai ter um novo Zelda. Vai ver. Por isso que a turma chama o Link de Zelda, porque ele nunca aparece no título do Zelda. Olha aí, como é que faz? A gente vai ter que quebrar alguma coisa aqui, não? Já viu que o vídeo dos cachorros invadiram o vídeo do Chaves? É engraçado, não? Pra vocês verem ele pulando na nossa cabeça. Alguém vai ter que jogar aqui, ó. Precisa de energia, não? Quem é o elétrico? Ninguém. Ah, aqui ó. Foi? Abriu lá? A gente desce? Só descer. Animal, solta. É, comércio pela hora. Nossa. Fantástica essa aula. Não conhecia. Você sabe falar em espanhol? Não. Na verdade, não. A gente... A gente fala portunhol. Só finge. Faz de conta. Eu fiz curso por 3 anos. Não me dediquei. A faculdade é essa. É. Apesar de eu achar o idioma muito bonito. Eu nem sei que é o Link. Só o Zelda. Tem coisa pra trás? Será que não é? E a Lilian ganhou ainda. Você viu? Isso pulando em cima da... É, a Lilian conseguiu levar ainda. Fazendo uma bagunça. Vai, tá bagunça. Vamos lá. Acho que não tem não. Meu Deus. Só um cerro aqui. O Zelda. Se vocês estiverem dispostos a jogar canais pequenos e os primeiros mil amigos, vocês vão confiar em você se estiverem um moderador. Opa, eu vou ter que fazer isso, gente. Valeu, Yuri. Muito obrigada mesmo. Quem quer ouvir música? Olha, o Kirby está ouvindo música. Está com os fones. Eu quero fazer isso sim, Yuri. Obrigada. O link é onde você clica. Zelda é a filha do Robin Williams. Verdade. Clica no link. Como é que eu faço para baixar o jogo do Zelda? Clica no link. Seu cachorro pediu link. Não vale o Hank Jack? É verdade. Ah, é verdade. O Bolinho falou desse jogo. Está todo mundo gostando desse jogo. O Garden Warfare. Opa, é a banda do Kirby. Choros fatais. Aí Belinha está falando sempre que esteja videogame para jogar as versões do Nintendo Switch do Wii U, seria legal. Tem PC para jogar para o Roblox com vocês, mas eu não fico com vontade de ter. Se você tem um celular, talvez você consiga jogar Roblox também, Belinha. O Identity também. Dá para jogar. Roblox dá. Roblox eu sei que dá. O Identity dá também. A Lili, inclusive, já jogou muito Roblox no celular. Sim. Ela jogava Fashion Famous. Tem uma versão aqui para celular. Tem até o Fashion Famous. É bonitinho. Qual o inicial? A gente vai escolher o Pocket Trainer? Ah, não sei. Puxa vida. Quando vier, qual que você sugere? É, a gente vai precisar de dicas. Você deve entender mais do que a gente. Quer entrar aqui? Não, aqui é para trocar, né? É. Tô feliz ainda com os... Nossa, olha que diferente. Ah, eu não sei. Falando, hein? Tives vs. É, precisava voltar. Olha, essa pedra aqui dá para destruir, não dá? Eu acho que dá, hein? Ela tá muito em destaque. Olha, tem uma aranhinha ali. Ah, dona aranha subiu pela parede. Falando com o poder dela. É, não quero. Você tá sentindo. Pronto, sim. Você pode combinar com o poder segurando para cima. Sim. Ah, será que tem combinau? Friend bounce. Mas acho que não era isso. Não sei se dá, não. Mas tinha a ver com aqueles bichos que estavam aqui. Se a gente voltar eles reaparecem de novo? Eu sei. Eu vejo... Pessoas... Comodíssimo Zelda... Confundindo Zelda com Link. É todo mundo direto, né, Guilherme? É. Olha lá, você vai pegar ele? Eu vou pegar o... O do Yo-Yo. Acho que deve ter a ver com esse Yo-Yo aí, ó. Eu vou colocar o... Lá do Duke para ser o Yo-Yo-Man. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Ele é elétrico. Faz seus funs. Eu vou ficar com essa energia aqui. Perdão. Pronto. Que legalizar! É complicado, Bolinho? Vai. Alguém me ajuda aqui? Vai. Acho que não sou eu, né? Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver. Luigi's Mansion a gente vai jogar sim, gente. A Lilia também tá com tosse. Achei que era só o Tato Simbolo. É o corretor confunde, né, Guilherme? Ele faz isso direto comigo. E agora? Como é que a gente estoura essa pedra aqui? Tem que ter um jeito. Não sei se estoura. Oita! Gostava de ver a Lilia gritando com o Daniel de Agonia. Eu também gritava. O Daniel colocava as plantas no lugar aleatório. Bora. Onde já se viu? Eu só fazia jogos com estratégia. Aham. Não só. Acho que não, ó. Ui, olha. Não, não. Essa pedra é cenário. Não. Mario is missing. Nossa, esse é... Pior que eu gostava desse jogo quando eu era adolescente, sabe? Ah, eu quero já, ele. Eu aprendia bastante geografia. Olha um xarope aí. Eu também tô precisando, viu? Ah, eu quero o xarope. Daniel, você tá me passando por aqui. Não, eu sou o xarope da gente. Eu sou o super xarope. O que vocês acharam do filme? O filme solo do Bumblebee Transformers. Eu não assisti ainda. Não assisti ainda. Kirby vai vencer o Mario e vai virar o Master. Ah, lá. Essas pedras não quebram. Obrigado. Obrigado pela dica. Kirby vence o Mario e vira o mascote da Nintendo. Kirby é... Fortíssimo. Não. Vocês sabem porque que o Kirby se chama Kirby? Em homenagem a um advogado da Nintendo. John Kirby, que defendeu a Nintendo no processo em que a Universal queria que a Nintendo pagasse. Spoiled pra usar o Donkey Kong. Ela falava que era uma cópia do Donkey Kong. A Nintendo não pagou e isso deu bem. Eu odiava esse filme. Não sabia o que fazer. Não sabia ele em inglês. E agora, como é que tá o seu inglês? Não viu o Daniel que já é xarope. Não, não. Eu sou um tipo diferente de xarope. Eu sou xarope lontão. Sou xarope... De ser... Bobão mesmo. Xaropão. Eu só me passando coisas boas. Cripe. Aí, ó. Olha o rato. Cripe. O advogado devia ser gordinho. Meu coração é pequeno, mas cabe muita gente. Coisa me mandar coisa de longe. Tudo mundo que tá na live. Ah, que legal a velhinha. A velhinha é uma graça. A gente adora a velhinha. É, a velhinha é muito boa. A velhinha é mais fruta. A velhinha é mais fruta. A velhinha é mais fruta. Tu tá sempre aqui ajudando a gente. Obrigado, velhinha. Eu gosto muito de você, viu? Que que bom? Ah, tem presente de longe. Então o King Kong é melhor que o King Kong. Ah! Eu tô bem, acho. Pronto. Joguei coração pra todo mundo. O aí. Um monte de doces. É, desenhei aqui a geladeira. Vai abrir a porta. Vocês pretendem jogar um dia Fortnite? A gente fez uns dois só, né? É, só que eu sou muito ruim Só passando vergonha Passei muita vergonha Aí, vamos dançar Dá pra combinar a bomba Espada, desculpa, ioiô com elementos Bomba, espada, ioiô Ah, tô vendo que o PRO de CF Entende Super Mario Bros eu quero voltar a jogar Vou ver se eu volto desde o começo Já faz tempo que eu parei Vou pegar o Super Nintendo Mini Pra jogar do jeito que se deve Essa semana aí, quem sabe O advogado era rosa e fofo Gostava de comer tudo que vinha pela frente Prefiro a Dixie Kong Eu gostava da Dixie Kong Dá pra jogar no 2 e no 3 Você já zerou todos os bolinhos Que delícia esse jogo, né? Queria voltar a fazer Vou voltar a fazer em live um dia Ano que vem Nossa, tô com duas mensagens aqui no Face Não li, não Achei que eu tava, mas não tô, não Ano que vem vai lançar O filme Godzilla vs King Kong Quem gosta de filme assim De batalha de monstros japoneses? Right Muro do Leste Tinha um crush na Dixie Tinha um crush na Dixie Não pra ela ser macaca Isso fica no cabelo Ahn Você gostava do cabelo Entendi, bolinho Entendi Eu sempre estarei com vocês Eu sempre digo Pensa que eu estou ai do lado de vocês Ai que bom, velhinha Ai que bom Ah, era esse que eu tava querendo lembrar, viu Guilherme Esse eu gostei bastante de jogar Paladins Ah, o Paladins Adorou o Paladins Guilherme Ele adorou E ele é de graça no Nintendo Switch É Acho que ele é de graça em várias plataformas, né? Cadu falou que ele tá desanimado com os filmes de monstros japoneses hoje em dia Eu acho que o Xará conhece uns bons, viu? É Pois indica pra gente ai Você gosta das meninas que viram o cabelo e matam outros com ele? Eca Tipo a Samara, né? Nossa, eu matei nem vi Matou, era a Bividra, não era? Pega ele pra mim ai, vai Pega esse ai, dá pra mim Opa Já foi Alguém quer o choque elétrico aqui? Sim, vai Vem no meu lugar Só Plug Gosto do nome dele, é o Plug O advogado clube era rosa e pude gostar de comer muito Já pensou? Entrava o Doutor Rosinha Ih, ó Descobriu o segredo do bolinho King Kong é monstro americano Ah, ele é americano E o Godzilla é o japonês Saquei Saquei Você vai pegar esse ai? Ah, não Melhor isso E aqui, ó Tem combinal Combinar poderes Vai, joga energia aqui Pum Uhuuu Uhuuu Eu sou um monstro pretinho Mas eu não sei disso Por que eu sou inteligente É que eu vi num vídeo do Meteoro Brasil Eu jogo Paladins No PS4 Ah, que legal Ah, é Que legal Esse jogo é maravilhoso Eu sei muito jogar Paladins Ele é gostoso Ele é gostoso Ele temou um chaleiro infinitano? Não, eu não conheço Filmes japonês do King Kong nos anos 30 Vou tomar banho e já volto Opa, beleza Cuidado do cenário É Deu aquela parte que o cenário anda sozinho A gente O jogo do Mario tá cheio desse negócio Quem tá ansioso pro Mega Drive Mini aí? É Além de mim Olha aí Soca Soca Ai É bebeu Aqui vai ter que dar uma cajadada Aí Vai abrir Que legal Comidinha Comidinha Comida Comida O jogo do Godzilla pro Game Boy Advance Eu vou fazer Lilian, cadê o Cuphead? É Lilian Hoje você vai ter que se deitar na cama e treinar Tá vendo? Beleza Chega de enrolar Fechou Eu quero também Beleza A gente tá de férias Sabe o que a gente fazia? A gente foi pra praia e só choveu 3 dias sem parar A gente deitava na cama Fui o Cuphead E ficava passando raiva A Lilian sonhava Gente, ela acordava no meio da noite Pra falar que tinha passado Pra falar que tinha passado Do chefe A Lilian realmente Ela se deixa assim levar pelo jogo Mas a gente vai fazer Tem Super Kirby Clash Eu não vi esse jogo Ele acabou de lançar Por que eu ainda não baixei? Eu sou idiota É verdade Super Kirby Clash Vocês vão ver Vou trazer pra vocês Olha Mosquita Bang, gente Foi esse aqui Ficou a Mari A Mari falou que ficou com o Zika Coitada Ficou com o Zika A gente ficou com o Zika Vamos pegar ele Toma cuidado com o mosquito Não pode deixar uma parada Gente Olha o mosquitinho aí Quem vai querer? Quem vai querer mosquitar? Pode pôr pra mim Tá A Lilian agora é um mosquito Lilian tava a atirar Brawl Stars O Guilherme perguntou Brawl Stars Sabe o que eu tava vendo ontem Numa live Esse jogo? É E eu gostei Vem aqui Vamo ter que fazer alguma coisa Ó, vai ter que combinar Mosquito elétrico Lilian traumatizada Que eu vou dar pra casa Ah, é isso Não Vai render esse de amigo Fale besteira Não é um mosquito elétrico Não, não Eu que regam Vou lançar Jogo de cabeça de copo É o É o Xicrinho Caneco É o Xicrinho Caneco O Xicrinho Caneco Ah, o Bronze Stars É O Kirby ganha do Sonic do Mario do Zelda do Donkey Kong O Kirby eu acho que ganha de todo mundo Porque ele absorve os poderes né Se ele sugasse o Mario Ele ia ser capaz de pular alto Nossa, ele é muito bom no Smash Bros É O Kirby é um dos mais fortes no Smash Bros Que a gente parou É Eu vou Eu vou corrigir isso Eu já vou deixar baixando De novo Eu acabei perdendo os jogos de cartão de memória Mas eu já vou corrigir esse problema Esse problema Isso não Ó, o Prodice F tá com fome Adivide o Shep Que eu esqueci o nome de alguns personagens Tem especiais segurando pra cima Aqui ó, vem cá Vou combinar Ó, ó Ó, ó Aqui ó, importantíssimo hein Get on Subi 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 Vai Aí, quebrei Quebrei tudo Vamos tirar lá Caso isso só joga os jogos antigos emuladores É muito mais fácil jogar emulador né Eu também gosto muito de jogar emulador Tá show Lá vai Ah, é pro lado de cá Tem que ativar ó, a pedra aqui ó Ó, mas eu acho que se eu descer aqui eu também consigo ativar, quer ver? Ah, mas tem que quebrar a pedra ó Tem que quebrar a pedra ó Tem que quebrar a pedra Vai, quem? Você vai precisar de ir pra cá Quem que vai me arremessar? Eu que arremessi Então vem cá mosquitão Vem pra cá Ó, na beira Meu sonho tá assim Primeiro que a mãe é meu irmão Era irmã Vocês eram nossos pais todos os dias Olha, olha Olha que da hora Olha que família da hora O Bolinho gostou né Olha aí ó O Bolinho já é nosso filho adotivo É, a gente vai adotar o Bolinho Oh, alguém saiu Isso é... Isso é africano As dele é aburabi tipo babo Gostei Tá, vamos Vem Lá vai, subi Vai Vai Arremessou Pronto Vai lá Agora vamos meter energia aqui ó O Bolinho já ganhou uma irmã Tá vendo? A família tá crescendo Lá vai, lá vai Olha a energia Energia passa Flui Muita gente decepcionada Comendo a fumeta Nossa Não chegou ao livro no Tildown Ah é? Tô louco gente Eles não conseguiram Eu queria continuar Ah é, eu tô gostando do jogo Seu irmão Arthur ama Cuphead Olha só Ah é muito bom Vai ter que fazer Lili Muito bom Cuphead É Lili Vão ter que desenferrujar esses dedinhos aí A Lili vai ter que desenferrujar os dedos Não A gente tá na última ilha Gente Né? Última ilha Falta só dos chefes Que infelizmente são os mais difíceis É Mas o Daniel já zerou sozinho Eu zerei Passei um nerf Fiquei um dia inteiro zerando Um dia Quase dois dias Tô passando o último mestre Tô passando o último mestre Só em sonho A live pelo celular é adiantada em comparação a TV Tô comentando pelo celular É mesmo Nossa o YouTube é doido Né? Que louco Assistindo pela TV Comentando pelo celular Cada plataforma ele transmite Em uma velocidade É O YouTube deveria tentar copiar aquele esquema Que a Aquela plataforma da Microsoft tá usando Né? Mas parece que ela só deixa você Fazer jogos que são da Microsoft Né? Tcharam! Um sonho pode ser realizado Talvez Eles vão nos adaptar Exato É Ai meu Deus Vamos conversar com os juízes da vara da infância Ponte da amizade Ponte da amizade Vai Ó você Vai ó Hum Você tem que descer Cuidado 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 É Tem que descer Ai não Ele tem que sempre bater na parede Volta 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 Toma ponte de novo É Primeiro filme do Homem-Aranha O primeiro filme foi com o Tobey Maguire Só em sonho você tem um irmão Você tem irmãos Belinha? Não tem? Hum Olha lá Belinha é filha única? Ou você tem irmã? Tem que ser rápida ai Tem que ser rápida ai pra treinar Ah Passei Que burro Vai forma ponte de novo Se a Lina depender de mim pra zerar a Cuphead Ela tá lascada Coitada Eu vi pessoas passando perto dos chefes Em um dia no Cuphead Ai nossa É Teria que treinar muito É É muito difícil Hum 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 Difícil desse teu Não Não é assim Daniel Nossa Cada vez eu tô ficando pior Vocês recebem mesmo em casa? A gente recebe sim Andrei A gente recebe sim Andrei Deixei de ler alguma? Mario vs Sonic no Requeiro 2020 A gente vai trazer pro canal A gente não vê a hora de chegar Sim Gostei muito Acho que a gente fez quase duplo Que é Mario vs Sonic Hoje já teve vídeo né Cacau Ai Olha Nossa Daqui a pouco Eu vou passar o controle pra Lilian Eu sei se eu sou filha única Ah Vou ser filha única Você gosta de ser filha única Ou você queria ter irmão Belinha Amanhã eu vou gastar o seu Vou explicar Ai que delicia Não vou ser o mesmo Vou desmaiar de tanto comer Ai que delicia Ai que coisa boa Você gosta de Subway Bolinha? Você é até que saudável pra sua idade viu? Em comparação com as outras opções Subway é até bem saudável Pronto Daqui a pouco eu vou esquentar a espirra Qual trilogia do filme? Joga em Super Mario World Vamos jogar Andrei Dai jacuzzi não Eu nunca vi Mas o Talud ele pode conversar com você Porque ele é muito mais ligado em cultura japonesa do que eu por exemplo Tá viciado Tá viciado É como que vai pra lá? É A gente vai ter que ir pra lá de qualquer forma Não? Pera aí Você quer voltar? Ali como que faz? Ali como que faz? Tá nois Bom é onde tava não Tota Ah tá Eu acho que tem que... Deve ser uma das saídas Essa deve ser a saída principal Porque era mais difícil de chegar não? Um Overwatch novo para a Switch Um Overwatch novo para a Switch Um personagem de NPC Talvez A gente grave sim Que ele que vem bastante salada Eu gosto do que vem com bastante molho Com bastante carne Hummm Ai que Deus Já começa a salivar É Os olhos me fazem mal É A gente vai continuar assim E a gente vai se transformar num canal de culinária Eu vou ser a pessoa mais obesa do universo Ah Oh Essa saída aqui Os únicos que eu vi foram os do Godzilla Queria ter um irmão Mas minha mãe não conseguiu te dar um irmão? Ah entendi Ah Pelinha Que pena Sim os únicos que vi foram os do McDonald's Tamo junto Andrei Vão jogar A gente quer fazer todos os modos aqui Quem sabe Eu vou baixar esse novo Kirby aí Quero mostrar pra vocês Nossa Aí eu pulo Também Vocês aprendem Ele é fazendo lanche Vai dar uma A receita do Do molho do Big Mac Já pensou? Hum Você tem dois irmãos Eles são chatos Hum Vamos Vamos Figura completa Olha que lindo Um delicioso piquenique Hum Que fome gente Hum Ó Já estamos com 50 minutos Acho que tá bom né Tá bom Vamos parar pra gente Pra gente Pra gente Jantar Amanhã eu vou ter que fazer um exame no laboratório Eu vou ter que ficar 12 horas sem comer Tem que ficar em jejum É verdade Eu vou ter que fazer um exame de sangue Então se eu não comer agora eu não posso comer mais Pegamos tudo? Eu acho que pegou tudo Vamos conferir Eu quero conferir Bom a Lilian já tem lição de casa hoje É jogar Cuphead Beleza A Belinha te deu essa lição de casa Lilian Pode deixar Olha aí ó Pegou tudo Pegamos Tô sentindo cheiro de carne agora Ontem a gente fez churrasco Ficou Sua vó faz bolo de permigueira É muito bom né Guilherme Bom Acaba Ô Andrei Amanhã a gente tá de volta A gente tá conseguindo fazer todo dia É Porque a gente tá de férias Brincando Você nasceu quase cega Belinha Nossa O médico aplicou errado Mas agora você tá bem né Porque eu vejo que você Eu vejo lá no seu instagram Suas fotos Você tá toda bonita E cheia de saúde Você graças a Deus Sempre foi bem né Que bom O banheiro de arroz não definiu o que ele vai comer ainda Ah Eu gostei Matrix Apesar de que o primeiro filme é melhor que os outros dois Mas eu gostei dos dois também Batman Eu precisa Senhor dos Anéis eu gostei também Embora eu não tenha rendido muita coisa Porque eu não tenho essa cultura toda Mandioca Você gosta de mandioca? Mandioca é bom Gostoso Frito Lugar que Já vamos A gente já vai Cadu Vamos jantar Vamos Eu preciso comer Porque se eu não comer agora eu não posso comer mais Eu não posso fazer exame É verdade Amanhã eu tenho nutricionista também Ela vai me puxar minha orelha Pois é Vai falar que eu não sei comer Eu só como coisa errada E ela tem razão né Escoito ou bolacha É bolacha É claro que é bolacha Bolacha Qual vai ser a live amanhã? A gente não sabe Eu vou colocar uma enquete amanhã e vocês decidem Eu acho que é aniversário Como é aniversário do bolinho? Ô Alex você ta ai né Ah o vídeo ta da hora O vídeo ta da hora O vídeo ta da hora Amanhã é aniversário do bolinho então a gente vai fazer o identity Eu sei que ele gosta É É E ai quem puder A gente vai fazer uma live de dente de cinto Quem puder pode jogar com a gente também Ou todo banho ta cheiroso ó Cheiroso Que lindo E vamos bolinho de arroz até outro dia É bislacha Pronto Assim ninguém briga Live do Daniel comendo É Opa Pode fazer né Vai ser essa figura gorda aqui comendo Legal Vocês assistiram Rei Leão não Mas eu baixei o filme do Aladdin e vou assistir depois da gente Você vai assistir do Aladdin Parece que ta muito legal Gente obrigado Obrigada gente Amanhã a gente vai assistir Pra assistir aqui com a gente A gente fica muito feliz Fiquem com Deus Uma ótima noite Dia 16 é seu aniversário Mês que vem Parabéns antecipado ASMR do Daniel comendo Mas é assim Legal Valeu galera Gente obrigada Fiquem com Deus Jaime Obrigada Adoro Dá pra jogar todo mundo É verdade Vai ser uma festa Legal Vai tirar sangue lá no trabalho Ah você trabalha no laboratório? Pô Que que você me falou? Eu já ia direto lá Olha lá Olha aí Tá vendo? Deus te bendiga amigos Graças Deus te bendiga Deus te bendiga Graças por assistir Obrigada gente Buenas noches Valeu gente Um abração Tchau gente Boa noite Obrigada viu E bom final de domingo pra todo mundo Tchau 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 Tchau